Um reencontro. Bebeto e Romário, o ataque tetracampeão mundial, está de volta. E a gente vai tentar repetir aqui no Vasco o que a gente fez na seleção. É a realização de um sonho em voltar a jogar com ele, Bebeto? Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso. Mas o dia não é só para relembrar a dupla do Tetra. Este é mais um capítulo de amor e ódio entre Romário e a torcida do Vasco. No jogo passado, ele fez gestos obscenos para uma parte da torcida e não se desculpou. Os babacas vêm aqui a São Januário para querer esculachar os outros e desrespeitar. Podem desrespeitar e esculachar outros. A mim não. De um lado a outro, uma torcida dividida. Daqui, os protestos, as provocações. De lá, a maioria apoia. Você está preocupado com a torcida hoje? Não, a minha preocupação é única e exclusivamente com o jogo. E quando ele começa, só o Bahia ameaça. A dupla do Tetra praticamente assiste a partida. Ver a cor da bola está difícil para Bebeto. Está difícil para Romário, que sofre marcação dos gritos. Bicharô! 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 Não é a cor, não! 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 No intervalo, Romário volta a fazer gestos. Ao ouvir ameaças, mostra uma tremedeira irônica. Ele tenta cavar um pênalti. Leva cartão amarelo. E a torcida comemora. Isso aí é a vida do jogador de futebol, isso aí. O passe é dele, na única chance do Vasco. O Bahia perde Marcos Basílio expulso, mas ainda consegue pressionar. E chegar já nos descontos ao gol da quarta vitória seguida. Sob aplausos dos vascaínos. Quem queria ver Romário e Bebeto, viu o gol de Marcos Vinícius. A gente sabe que são dois excelentes jogadores, que já fez história no Brasil. E eu estou ali ainda, sem nome, mas graças a Deus consegui fazer o gol da vitória. Se o gol fosse de Romário, ele mostraria uma mensagem. O que você ia mostrar embaixo da camiseta hoje? Deixa para a próxima. O Globo Esporte descobriu. Na camiseta por baixo do uniforme, estava escrito Verdadeiros vascaínos sempre terão meu respeito. Você acha que tem clima para você continuar no Vasco, Romário? Vamos ver, vamos ver. Os vascaínos sempre estiveram do meu lado. Os baianos comemoram. Os vascaínos brigam entre eles. O que o mundo precisa, o que o Vasco precisa, está cada vez mais longe.